Pessoal, boa noite! Todos me ouvindo bem? Só para a gente testar aí a parte técnica antes de começar propriamente dita a palestra, por favor, digita aí para a gente se você está me ouvindo bem, se a qualidade do som e da imagem estão ok, se conseguem ver aqui a tela, por favor, dá um feedback para a gente, para a gente começar e aí passar por todo o conteúdo, ok? Todo mundo aí vendo bem? Sim? Beleza! Bom, obrigado, primeiro perdão aí pelo contratempo, teve várias pessoas que escreveram falando cadê aquele professor bonitão, cadê aquele cara e tal, as pessoas aparentemente querendo ver mais eu do que o George Clooney, então estou aqui, espero que todos estejam me vendo bem e vamos dar então sequência ao nosso material. O nosso objetivo aqui é, vocês sabem que a FK Partners é a maior empresa preparatória para o CFP na América Latina e a gente gostaria de falar isso aqui para vocês. Muitas pessoas estão pensando em se preparar para a prova de agosto, para a prova de dezembro e como que eu devo estudar, em qual ordem, qual matéria é mais importante e etc. Bom, então a gente preparou esse pequeno guia de estudo para vocês, para que vocês saibam como é que se focam e por que a FK Partners tem tanto histórico de aprovação, porque a gente não dá só a matéria de finanças, a gente dá a maneira de estudar, então é isso que a gente quer compartilhar com vocês. Bom, primeiro falando da FK Partners, a FK Partners é uma empresa que existe há 15 anos, a gente começou treinando alunos para o CFA, CFA é uma prova em inglês que cai tudo de finanças, que leva quase 3 anos para você terminar e ela é bem mais complexa e com o passar do tempo nós estamos abrindo outras certificações. O CFP, muito importante, ANCOR, agora muito demandado também por pessoas que querem ser agentes autônomos de investimento, CNPI para quem trabalha com renda variável, o CEA para quem faz recomendação de investimentos, CGA para quem é gestor de carteira, enfim, são mais de 20 e a gente tem muito orgulho de ter um percentual de aprovação maior do que o do mercado em todas elas. Além de certificações financeiras, nós temos também um braço de modelagem financeira, são cursos de finanças, então a gente faz modelagem financeira no Excel, tanto em Project Finance, M&As, comprar e vender empresas, a gente faz cursos de análise de crédito, curso de formação de bankers, de RMs, cursos ligados ao CFP, muito importantes para private bankers, sobre finanças comportamentais, sobre preparar herdeiros, sobre alocação de ativos, alocação de carteiras, vários temas aí. E tem um terceiro braço da FK que manda pessoas para fora do Brasil, basicamente pessoas que querem fazer um MBA, um LLM ou algum curso que precisa passar nessas provas aqui no TOEFL, no GRE, no SAT, no GMAT, a gente treina pessoas para fazer essas provas também. Então, isso é a FK Partners, muito resumidamente. Vamos agora entrar especificamente no CFP, que é um dos produtos que a gente tem mais orgulho, porque a gente é a única empresa brasileira que treina pessoas para o CFP desde a primeira prova de todas. E nesse tempo nós já treinamos mais de 8.500 alunos só para o CFP, 170 turmas e tal. E aí, a gente sabe muito bem o que está sendo cobrado na prova, com qual grau de dificuldade, qual ponto que os alunos estão sentindo mais falta de aprender, justamente porque a gente é mais de 70% do mercado. Então, a gente tem uma confiança muito grande de saber muito parecido com aquilo que está caindo na prova. Então, o nosso material é revisto toda vez que tem uma nova prova, a didática de ensino, as apostilas, os exercícios são sempre atualizados, tudo isso para que você treine aquilo que vai cair com muita probabilidade na próxima prova. Então, talvez isso aqui é o dado que mais dá orgulho para a gente aqui em continuar treinando pessoas. De cada 10 CFPs que existem no Brasil, 7 fizeram FK Partners. Os outros ou fizeram em outras escolas ou fizeram em casa, estudando sozinho. E aqui é esse percentual de aprovação. Isso aqui é o histórico de aprovação do CFP. Não sei se dá para todo mundo enxergar. Barrinha laranja é o mercado inteiro. Barrinha azul é a FK Partners. E aqui tem um fenômeno estatístico para vocês verem. Dentro da barrinha laranja está a FK Partners. Ou seja, aquela barrinha laranja só é daquele tamanho porque a FK Partners está ali dentro empurrando a média para cima. Sem a FK, aquela barrinha laranja seria basicamente metade. Trocando em miúdos, isso quer dizer que a FK Partners é, grosso modo, o dobro do mercado. Isso é uma inferência estatística, claro. Não é um número consolidado. Mas a gente tem muita confiança em dizer que a gente aprova praticamente o dobro do que o resto do mercado aprova. E por quê? Qual é o nosso segredo? Por que a gente vai tão bem? É isso que nós vamos mostrar para você agora. Reparem que, além da gente ser muito maior do que o resto do mercado, isso aqui é uma taxa de aprovação do CFP prova por prova. Reparem que esse número está caindo e está caindo muito rápido. Ou seja, esse número agora está na ordem de 20%. Quer dizer, de cada cinco pessoas que prestam CFP, uma passa. E por que esse número está tão baixo? Por que esse número está caindo tanto e tão rápido? É uma conjuntura de fatores. Em primeiro lugar, porque tem muita gente entrando para fazer CFP agora. E essas pessoas ou faz tempo que não estudam, ou são de formações muito distintas. E aí as pessoas chegam com uma expectativa que acaba não se consumando. Elas acham que a prova é, por vezes, mais fácil do que de fato ela é. Um segundo motivo é que as pessoas não se preparam adequadamente para a prova. Ou estudam a matéria na ordem errada, ou estudam muito em cima da hora. E é isso que a gente repara. Muitos candidatos estão se preparando de maneira errada para a prova. E é isso que a gente aqui tenta fazer. A gente não ensina só a matéria para você. A gente ensina como estudar para chegar com uma probabilidade alta de passar. O que eu posso dizer em benefício da prova é que todo mundo que faz a prova diz que a prova é justa. Ou seja, o que estava no edital, o que estava na matéria, é o que caiu. Então não tem aí grandes surpresas em termos de matérias que são cobradas. O que precisa aqui é determinação e disciplina. E nisso a FK te ajuda. Porque além das aulas, nós temos um time de suporte aqui que fica te ligando, que nem carrapato mesmo, para perguntar onde você está na matéria. Então é uma forma de te manter no trilho. Porque são quatro meses e pouco de preparação. Então a gente garante que você, se seguir a nossa recomendação, você vai chegar muito bem preparado. Beleza? Bom, o que a gente tem visto aqui mais recentemente, pegando a última prova, por exemplo, é que a prova é muito longa. E são matérias meio descorrelatas, assim. Então tem muita gente que chega no fim da prova que fica meio... Não sabe nem o nome mais, porque é muita coisa de assuntos muito diferentes e geralmente o tempo é muito apertado. Ou seja, você tem que estar treinado para fazer rápido, para resolver as questões rapidamente. E o que isso quer dizer? Existem pequenas dicas que a gente dá aqui para resolver as questões. Então tem questão que tem um monte de número ali no enunciado. Calma, lê o enunciado, porque às vezes ele vai dar uma dica ali que você já sabe qual é a resposta, mesmo sem fazer conta. Então são pequenas dicas que você pega com a gente para resolver as questões rápido. Então uma questão que você resolve rápido, você já economizou nas outras. Então é uma grande gestão do tempo no fim do dia. Beleza? Bom, o CFP, como vocês sabem, tem seis módulos, só que dois deles são os carrapatos, são as dificuldades mesmo, que é o módulo 1 e o módulo 2. Esse tem um grau de reprovação muito alto, porque as pessoas ou não trabalham com isso, ou não lembram dessa matéria. Então aqui a gente vai dar um baita enfoque para vocês. Beleza? Bom, falando aí um pouquinho sobre a prova, a prova vai acontecer em três datas esse ano. Dia 28 de abril, dia 25 de agosto e dia 1º de dezembro. Geralmente são seis módulos no mesmo dia. Você não é obrigado a fazer os seis módulos de uma vez só. Você pode fazer fragmentado. Se você não tem confiança em fazer todos de uma vez, consulta a gente aqui na FK que a gente te ajuda a definir a melhor estratégia para você. Se é fazer tudo de uma vez, se é estudar picado, enfim, a gente te ajuda. Mas o módulo 1 e 2 são os mais longos e os mais difíceis. Eles são quatro horas na parte da manhã. Depois você vai almoçar, aí volta para fazer o módulo 3, 4, 5, 6, que geralmente são mais curtos e com um percentual de aprovação um pouco maior. E geralmente os módulos não têm nada a ver um com o outro, ou seja, o que caiu no módulo 1 não é o que vai cair no módulo 3. As questões em si não têm correlação entre elas. Existe uma página no começo da prova com todas as fórmulas. Então você não precisa decorar a fórmula, só que você precisa interpretar a fórmula. Então ela vai ser dada, só que geralmente como letrinhas gregas, como uma função genérica. Então você precisa entender o que é cada letrinha ali dentro. Você pode usar a calculadora. A maioria das pessoas usa HP12C, que é a mais usada pelo mercado financeiro no Brasil. E aí você tem que se inscrever na prova. Não é só fazer o curso da FK. Reserve uma grana também para se inscrever na prova. Mais ou menos R$1.200, R$1.100 e poucos reais, se você fizer tudo. Aí se você fizer picado, aí o valor por módulo varia. Ele depende. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Vou abrir para... Antes da gente entrar na estratégia de estudo propriamente dita. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o exame? Não? Tranquilo? Então vou seguir aqui. Bom, aí você foi lá, fez os seis módulos e passou no CFP. Puts, que ótimo, parabéns, legal. Já posso usar o CFP no meu cartão? Posso assinar o e-mail como vírgula CFP? Não, ainda não. Depois de passar na prova, você tem que fazer mais duas coisas. A primeira é aderir ao código de ética da Planejar, que é o órgão certificador. Depois, você tem que comprovar experiência profissional. Então, você vai ter que comprovar primeiro que já é formado e depois que exerce três anos de planejamento financeiro de pessoa física. Ai, professor, eu nunca fiz isso na minha vida. Na verdade, eu trabalho com, sei lá, com gestão de patrimônio. Não é planejamento financeiro. Perdi o CFP? Perdi o meu tempo? Não. Na verdade, se você não conseguir comprovar o planejamento financeiro, você pode fazer um outro caminho que se chama orientação supervisionada. O que é isso? Você vai ter que encontrar uma pessoa que já é CFP. Essa pessoa vai te orientar durante um ano. Ela vai acompanhar o seu trabalho e essa pessoa vai atestar para planejar que você faz planejamento de pessoas físicas. Alguma dúvida? Tem uma pessoa que está perguntando aqui para a gente. Vale a pena fazer CEA antes de CFP? Sem conhecer o seu caso, o que eu posso dizer, o CEA é um pouquinho menor em conteúdo e um pouco mais fácil. Então, dependendo do que você trabalha, dependendo de quanto tempo você não estuda, talvez valha a pena fazer o CEA antes. O CEA já é uma distinção muito legal. O CEA é da Ambima, que é um órgão super respeitado. Então, já te dá uma credencial legal aí no mercado. Mas o CFP é mais completo e vai te dar uma capacidade de trabalhar com outras frentes que o CEA não dá. Mais alguma pergunta? André, como é feita comprovar a STU? Tá, André, é assim. Quando você passa no CFP, você entra no site da Planejar e aí você coloca lá a tua experiência profissional. Então, você vai preencher lá de março de 2015 a maio de 2017, sei lá. Eu fiz isso, isso e isso. Você vai descrever o que você faz. E aí você vai ser convidado pela Planejar a comprovar aquilo que você escreveu. Então, você vai mandar ou a tua carteira de trabalho, ou uma carta do teu supervisor. Enfim, você vai comprovar aquilo que você escreveu lá no site. Lembrando que se você mentir deslavadamente lá no site da Planejar, você já feriu o código de ética. Então, o risco é você perder a sua designação para sempre. Então, ninguém que entra lá, mente, coloca coisas que não fez. É melhor que você não tenha os três anos e faça essa orientação supervisionada do que, sei lá, colocar algo exagerado ou até falso lá e te pegarem e aí você perde tudo. O André é um gerente de relacionamento de alta renda PF. Mas não te fez a pergunta anterior. Então, o André é um gerente de relacionamento PF. De novo, eu não posso responder pela Planejar. Isso é uma comprovação que você vai fazer direto com eles. Atendimento a pessoas físicas. Se você atende pessoas físicas e recomenda para elas, compra um CDB, compra um fundo de ações, investe em uma previdência, sei lá. Tudo isso são partes do planejamento financeiro. Então, aparentemente, se enquadra tranquilamente. Claro, você vai ter que, de novo, preencher lá no Planejar de quando a quando e o que exatamente você faz no teu trabalho. Você pode, por exemplo, falar, ah, eu vendo cartão de crédito. Não, cartão de crédito não é exatamente planejamento financeiro. Então, não é só trabalhar ou não em banco ou trabalhar ou não em agência, mas sim a atividade que você exerce. Ok? William, sou gerente de investimento PJ há um ano e 15 de gerente comercial PJ. Há 15 de gerente PJ e um ano de investimento como PJ também. Conta com sua experiência para aquisição do CFP. Sim, ser um gerente de investimentos, recomendar investimentos para as pessoas é uma parte do planejamento financeiro, sim. Está dentro do módulo 2 do CFP e já contaria como uma experiência profissional. Claro, você vai ter que comprovar 3 anos. É importante dizer, se você estagiou com isso, também já conta, só que metade. Então, por exemplo, se você estagiou um ano com isso, conta 6 meses para o prazo. Então, cada bloquinho aí de experiência que você teve vai sendo somado e aí vai ou não interar esses 3 anos. Em alguns casos, se ficar faltando algum resquício, a planejar vai te dizer, ó, quando você terminar esse pedaço que está faltando, você pode voltar aqui e aí nós te damos o título. Importante dizer é, essa comprovação da experiência profissional não invalida a sua prova. Então, passou na prova, passou. Ponto. Não precisa refazer depois de novo. A experiência profissional, que se não interar os 3 anos, aí você tem que esperar o tempinho passar e comprovar os 3. Ele perguntou, fica válido a prova que passei para este 1 ano depois? Sim, já está respondido. Então, seguindo aqui, tem mais alguma pergunta? Kátia, e como comprovar, neste caso de atendimento, autônomo PF? Já estou inscrita no modelo Broadcast. Qual a ferramenta utilizada? Tá, então são duas perguntas. Gerentes autônomos, geralmente, têm um contrato de trabalho com um escritório, não é um CLT, mas aí a comprovação é o contrato que você tem com aquele escritório. Essa seria a comprovação. Estou nesse escritório desde tal data, você vai mostrar o contrato, está lá a data final, está lá até hoje, enfim. E isso já é uma comprovação. Se você mentir ou exagerar na atividade que você exerce lá dentro, aí é um risco com o código de ética da Planejar. Imagino que ninguém vai fazer isso. Mas a comprovação é a data e o contrato de que você está lá dentro. Sobre o Broadcast, que é a sua pergunta, é basicamente o que você está vendo aqui. Você vai ver um professor, ele está ao vivo, que nem eu estou agora ao vivo com vocês. Você vai ver aqui ele explicando, slides, a matéria e etc. A única diferença é que, em vez de usar uma plataforma YouTube, como nós estamos usando agora, você vai usar uma plataforma própria da FK. E essa plataforma da FK te dá a opção de falar. Então, no curso Broadcast da FK, você pode abrir o seu microfone do seu computador e falar com o professor. Então, aqui vocês não estão vendo, tem umas caixas de som aqui. Se você falar, eu vou escutar vocês falando e nós vamos interagir como se você estivesse aqui ao vivo na minha frente. É assim que funciona o Broadcast. Ok? Bom, deixa eu seguir aqui então, para chegar na parte que vocês mais querem ver. Como é que eu estudo? Qual é a minha preparação para o CFP? Em primeiro lugar, a gente mostrou aqui o que cai na prova. Então, são seis módulos. Módulo um é planejamento financeiro, talvez o mais importante de todos eles. O dois é investimentos, que é o que muita gente faz. CDB, compromissada, poupança, COE, derivativos, enfim. Depois, o terceiro módulo é aposentadoria. É basicamente falar de previdência. Como é que a gente planeja o longo prazo do meu cliente. Depois, vem gestão de riscos, que é basicamente seguros. Perdão. Quais seguros existem? Qual é a tributação? Quanto custa? E etc. Depois, nós vamos para planejamento fiscal. Planejamento fiscal são as tributações que incidem sobre cada produto. Porque eu quero não só recomendar o melhor investimento para o meu cliente, mas recomendar aquele que otimiza a carga tributária em cima dele. Então, a gente leva isso em conta. E, por fim, o planejamento sucessório, que é como é que eu deixo aquela fortuna, aquele recurso, para um neto, para um bisneto, para um filho. Então, aqui a gente fala sobre regime de casamento, sobre herança, sobre doações, sobre criar uma offshore, uma fundação fora do país, levar o dinheiro para outro lugar. Enfim, então isso é tudo que você tem que estudar para o CFP. Alguma dúvida? A Kátia, novamente, sou consultorantizante a medida das tributações, como comprovar? Segunda pergunta, a plataforma utilizada é o Zoom? Sim, a plataforma utilizada é o Zoom. E ela é uma conexão dentro de uma plataforma de ensino da FK Partners, é um LMS. E aí o Zoom está conectado no nosso LMS, que dá acesso aos nossos alunos. Tá certo? Bom, a gente tentou estimar aqui para vocês o tamanho do desafio, ou seja, quando eu tenho que estudar para o CFP? Qual é a carga horária? Então, a gente estima umas 360 horas de estudo para o CFP completo. Claro, aqui dentro tem aulas na FK e tem aulas em casa. Mais ou menos 80 e poucas horas são nos nossos cursos, seja presencial, seja o broadcast. Isso equivale a mais ou menos umas 279 horas fora da sala de aula, ou seja, em casa. Ah, e quanto dá isso, professor? Bom, isso dá mais ou menos entre 2 e 3 horas por dia. Então, você vai ter que se planejar para estudar todo dia entre 2 e 3 horas. Vai ter dia que é aula, então aqui você vai ter que estudar só na nossa aula. Ou quando você não estiver aqui dentro, você vai estar na sua casa estudando. Então, eu mostro esse número para dizer para vocês, 2 a 3 horas por dia é impossível? Não, né? A gente tem 24 horas no dia. Mas você precisa arrumar esse horário. Alguns dos nossos alunos ou falam, ou chegam cedo no banco, no seu escritório, na sua agência e estudam cedinho. Tem muita gente que estuda das 6 às 9 da manhã, às vezes. E tem gente que estuda à noite. Acabou o trabalho, fica lá e estuda até umas 9, 10 horas da noite. E tem gente que gosta de estudar no fim de semana. Pega um sabadão, dá aquela esticada. Pega um domingo, dá aquela esticada. O importante é cumprir mais ou menos essa carga horária. Isso é um número médio. Porque tem gente que já trabalha com isso, tem gente que já é bom num assunto ou em outro. Claro, aí você não vai estudar 100% da matéria. Mas você tem que se ajustar a isso. Importante dizer também que você tem que deixar um tempo lá no final do curso para só fazer exercício. E esse é o segredo de quem passa na prova. Fazer muito simulado. Então, eu deixaria, vocês vão ver no nosso método de ensino, que as últimas 2, 3 semanas são só para estudar, fazer exercício. Então, a gente termina a matéria antes para você ter mais ou menos 1.600 questões para treinar sozinho. Alguma pergunta? Rafael, o título CFP adquirido no Brasil é reconhecido fora do Brasil, fora do país? Caso sim, é preciso ser revalidado caso eu emigre? Legal. Pergunta do Rafael é se o CFP é reconhecido em outros lugares. Sim. CFP é uma certificação mundial. Ela é feita e criada por um órgão internacional chamado Financial Planning Standard Board. Esses caras delimitam a função de um planejador financeiro no mundo inteiro. Então, ele é mundial sim. Se você for expatriado pelo seu banco, pela sua empresa, ele é reconhecido. No Brasil, o órgão que aplica a prova chama-se Planejar. Planejar é um órgão que ficou responsável por pegar o conteúdo CFP e tropicalizá-lo para o Brasil. Porque o Brasil tem algumas características que são diferentes do resto do mundo. A tributação aqui é mais complexa. A gestão de patrimônio, de fortunas, também é mais complexa. Então, é uma prova que prepara especificamente para as peculiaridades de Brasil, mas sim, ele é aceito no mundo inteiro. Beleza? Como estudar? Então, basicamente, a AFK Partners trabalha num tripé. O tripé é ler as apostilas, ler o nosso material, vir para a aula e depois fazer exercício. Ler a apostila, vir para a aula e fazer exercício. Os exercícios que a gente vai te dar são poucos e são geralmente parecidos com o que você viu na aula. O nosso objetivo aqui é fixar o conceito que você acabou de ter. Depois que você vê todas as matérias com essa dinâmica, aí nós vamos, no final, te dar um monte de exercícios. Aí você vai receber acesso a Power Sessions, a Simulados e a Mock Tests, como a gente chama. Aí são quase duas mil questões e aí você vai fazer todas elas. Então, você vai ter um ciclo de ler e para a aula e exercício e lá no final você vai ficar umas três semanas só fazendo o simulado. Mais alguma pergunta? A Cátia perguntou se os exercícios são muito longos. Se os exercícios são muito longos. Na verdade, os exercícios têm mais ou menos de três a cinco linhas o enunciado e aí vem ali quatro alternativas. Da letra A até a letra D. Às vezes acontece, é raro, mas às vezes acontece de ter um case. Então, o cara dá um texto enorme com um monte de informações e aí vem quatro perguntas sobre aquele case. Isso às vezes acontece na prova, mas não é o mais frequente. André, eu farei o curso presencial com material digital. O material é usado em aula? O André está perguntando se ele pode usar o material digital. O material digital é para o pessoal que gosta de ler no tablet, no smartphone ou no próprio computador. Tem gente que não gosta muito do papel. Então, essa galera faz o digital. É o mesmo conteúdo do impresso. É que tem gente que gosta de grifar, gosta de, sei lá, levar no metrô e ir lendo. Enfim, aí vai da comunidade de cada aluno, mas o material é o mesmo. Vitor, eu estou em Minas Gerais. Qual o melhor curso, online ou broadcast? Bom, o Vitor está em Minas Gerais. Vitor, a gente aqui na escola, a nossa galera de metodologia de ensino faz um negócio chamado psicometria, que é uma forma da gente medir a absorção de conhecimento. E a gente mede a absorção de conhecimento nos vários formatos. O broadcast é bem maior do que o online. Então, assim, o broadcast é praticamente a mesma coisa que o presencial. Em outras palavras, fazer broadcast para fins de absorção de conhecimento é quase a mesma coisa do que estar aqui fisicamente. Porque você tem interação com o professor. O online não tem. O online é uma gravação, então você vai assistir uma gravação. Então, é muito fácil de você ligar a TV, começar a mexer no WhatsApp. Então, as pessoas geralmente se perdem. O conteúdo do online é o mesmo que o do broadcast. A matéria é a mesma. Só que as pessoas geralmente engajam menos quando estão no online. Então, eu te recomendaria ir para o broadcast. Mais alguma pergunta? A Cátia perguntou se tem sido emulados no final do módulo e com relação a quando ela recebe o material impresso. Bom, o material impresso é enviado para a sua casa 24 horas depois da sua matrícula. Tem um tempinho de traslado, porque a agência que entrega leva o tempo da logística. A outra pergunta era sobre acesso a isso? Não, simulados. Simulados. Bom, vou voltar aqui. Eu expliquei. Você lê a apostila, vem para a aula e você faz exercícios curtos, que a gente chama de fixando conceitos. Depois disso, simulado é lá no final de tudo. A gente vai disponibilizando para você à medida que o tempo vai passando e que você vai evoluindo no curso. Simulado completo é só lá no final. Ok? Bom, os simulados aqui, aliás, que é uma pergunta que a Cátia já fez. Simulado é o segredo de quem passa na prova. Infelizmente, pouquíssimos alunos vão até o final. As pessoas se enrolam no trabalho, ou se enrolam com o familiar e não tem tempo de estudar, ou deixam para fazer no final. Ou seja, muitos alunos estão lá faltando duas semanas para a prova e ainda estão lendo coisa na apostila. Isso é um problema. Isso não deveria acontecer. Você, 5% dos alunos chegam lá no fim do curso com tudo feito, todos os simulados feitos e tal. A boa notícia é que desses 5% que fazem tudo, 85% desses caras passam. Ou seja, o método é bom. O método funciona. O problema é que nem todo mundo segue ele ao pé da letra. Quando vocês se matricularem aqui conosco, vocês recebem um calendário, uma programação de exercícios sugerida. Nessa programação vai ter tudo. Quando que você lê, quando que você faz exercício, quando que você vai para o simulado. É só seguir o que a gente sugere lá e conseguir tempo para isso. Beleza? Bom, esse slide aqui é muito importante. Esse aqui é uma dica de quem já fez um monte de certificações aí. E isso vai estar dentro do cronograma de estudo que nós vamos dar para vocês. Dentro do CFP, você vai ter matérias que têm conta, matérias com matemática mesmo, e tem matérias do tipo decoreba. Exemplo de uma decoreba. O código de ética da Planejar. É uma matéria que cai na prova. Então você tem que ler o código de ética e saber o que você tem que fazer. Então isso é uma matéria decoreba. É muito importante você não começar pelas matérias decoreba. Por quê? Porque a matéria decoreba, se você ler agora, falta quatro meses para a prova ainda. É muito provável que você esqueça isso aqui até chegar no dia da prova. Então é melhor que a gente comece fazendo matérias que envolvem alguma matemática. Porque matemática vai envolver outras matérias que vêm depois, e matemática te força a exercer lógica. Lógica não é uma coisa que você esquece em quatro meses. Agora, decorar a cláusula tal do artigo tal, isso sim você esquece. Então quando a gente te der um cronograma de estudo, tudo isso aqui está levado em conta. Beleza? O que mais? Exercícios versus leitura. Tem muito aluno que sai fazendo exercício desde o primeiro dia. Ah, eu já fiz 50 exercícios, estou indo bem? Não. Não é a hora de você fazer tanto exercício. Existe uma ordem para as coisas acontecerem. E nós também vamos te dar essa orientação. Professor, eu devo anotar no meu caderno, eu devo grifar ou eu devo fazer fichamento? Fichamento é tipo um resumo numa folha à parte. Qual é o melhor? Aqui não tem o certo e o errado. Você vai descobrir qual é o seu. Cada aluno tem a sua técnica de estudar. Eu, por exemplo, fazia isso. Eu fazia fichamento. Eu lia a apostila com uma folha sulfite aqui. E eu ia anotando na folha sulfite tudo o que eu achava importante. No final, eu só tinha umas quatro ou cinco folhas sulfites da matéria inteira. E aí eu começava a fazer simulado só com as minhas folhas sulfites. Só. E aí, com o tempo, eu ia até abandonando a folha sulfite. Aí, quando eu chegava na véspera da prova, eu estava fazendo todas da minha cabeça. Então, esse era o meu jeito de estudar. Cada um vai ter o seu. E nós vamos te ajudar a encontrar a sua melhor maneira de estudar. Revisar os pontos mais difíceis. Tem aluno que já é bom, por exemplo, de seguro. O cara trabalha com isso. Tem outro que é bom de COI. O cara vende COI. Enfim. Então, identifica qual matéria você já é bom e qual matéria você não sabe nada. Porque você não precisa estudar todas na vírgula até o fim. Você vai estudar só aquelas que você não manja. Com isso, você economiza tempo. E aí, por outro lado, você vai gastar mais tempo em algumas matérias do que em outras. Se você trabalha com seguros, meu, estuda uma hora de seguro e pula. Agora, derivativos que você não trabalha, essa você vai gastar cinco, seis horas estudando. Então, não é para pegar todas as matérias e estudar igual. Você vai aprender que umas você vai gastar mais tempo do que outras. Bom, toda vez que a gente te der alguma matéria, nosso foco não é só ensinar finanças. Não é provar fórmula, essas coisas de faculdade. Aqui, a gente quer que você passe. Então, nós vamos te dar dicas de prova. Então, toda vez que você terminar uma leitura, você vai ter uma dica de prova. Coisas que caem com bastante frequência e como você resolve ela bastante. Além disso, a gente percebe que muitos alunos engasgam na matemática financeira. Porque matemática financeira é importante para renda variável, para renda fixa, para gestão de fundos e etc. Então, nós vamos te dar um curso de matemática financeira gratuito dentro do nosso portal. Para que você comece o nosso curso bem fixado com essa parte. E, por fim, a gente vai te dar um exame diagnóstico antes de você começar o nosso curso. Para que serve esse exame diagnóstico? Para você ver em qual matéria que você já sabe alguma coisinha e qual matéria que você não manja patavines. E aí, quando chegar naquela matéria que você não sabe nada, você sabe que você tem que se matar. Porque você não vai dominar ela. Bom, basicamente é isso. Espero ter ajudado vocês. E, antes da gente encerrar aqui propriamente o nosso evento, queria abrir para perguntas. Estou aqui à disposição. William, o mercado costuma pedir indicações de alunos à FK para propostas de trabalho? Legal. Sim. Não é o nosso core business. Não é o que a FK faz. A FK é uma escola. Mas, sim, a FK Partners treinou 70% dos CFPs que tem no Brasil. E muitos desses caras já viraram superintendentes, diretores dos seus bancos. Então, eles ligam para a gente, muitas vezes, pedindo indicação. E a gente está pronto para dar indicação. Eu não dou indicação de parceiros nossos. Ou seja, eu não vou pegar a pessoa do banco A e indicar para o banco B. Eu não promovo esse tipo de competição. Eu, aqui, sou parceiro de mais de 40 instituições delas. Agora, eventuais alunos que estão desempregados e que descrevem para mim que estão à procura de oportunidade, esse, sim, a gente pode recomendar sem problema nenhum. E a gente conhece, realmente, várias grandes casas que buscam CFPs. É um mercado que ainda é uma grande distinção. Porém, hoje já está começando a ficar bastante abundante em profissionais. Hoje, temos um pouco mais de 4 mil CFPs no Brasil. Claro, para o tamanho do mercado brasileiro ainda é pouco. Mas, já tem um pouco mais de 4 mil pessoas certificadas. E esse número tende a crescer porque muito mais gente está buscando. Existe um desconto ou seguro ou aprovação, caso não seja aprovado, Gabriel? Legal. Então, Gabriel, respondendo a sua pergunta. São duas perguntas, na verdade. A primeira. Descontos existem... A gente tem parceria com várias instituições. Então, a minha recomendação é você procurar a gente. Deixa aí os seus contatos que a nossa área comercial vai ligar para você ou te mandar um e-mail. e nós vamos ver se você trabalha em algum lugar que tem parceria com a escola e, portanto, se é elegível a algum desconto. O seguro é um negócio que se faz geralmente no mercado. Eu, particularmente, como sócio da escola, nunca coloco isso como um argumento de vendas. Nunca. Porque eu não gosto e acho muito errado uma pessoa que entra no CFP pensando que não vai passar. Que é o negócio do seguro e reprovação. Aí, se eu não passar, eu posso... Cara, FK Partners não é para quem está em dúvida se vai passar ou não. FK é para pessoas que querem estudar muito, confiam no nosso método e nós vamos te arrastar, nós vamos te ajudar à morte a passar nessa prova. Então, venha para FK com a mentalidade vencedora. Que é, cara, eu vou dar o meu máximo e nós aqui vamos dar o nosso máximo para você passar. Felipe, quem é associado a planejar tem desconto? Quem é associado a planejar tem desconto na inscrição da prova. Não necessariamente tem a ver com a FK. São duas coisas diferentes, né? O curso preparatório e a prova. E nós aqui somos super próximos da planejar e tal, mas os dois papéis têm que ficar muito separados até para não ter conflitos de interesse aí. Então, o curso preparatório é uma coisa, a planejar, a prova, a inscrição da prova na planejar é outra. Maravilha? Gente, excelentes perguntas, excelente participação. Não sei se consegui esclarecer tudo o que vocês gostariam. Queria dizer que a nossa área comercial ainda está à disposição. Eu, inclusive, estou à disposição para continuar ajudando vocês. O nosso curso preparatório para o CFP Broadcast ainda não começou. E o curso preparatório presencial vai começar só na semana que vem. Então, temos tempo aí suficiente para se matricular em qualquer um deles. E a única coisa que eu recomendo é, converse com a sua esposa, com a sua família, se você tem filhos, se planeje para conseguir ter esse tempo para estudar. De novo, a FK Partners tem um método que funciona há mais de nove anos. e que aprovou muita gente. O que eu preciso de você? De suor. Eu preciso do seu tempo e da sua dedicação. O método nós temos. Então, queria agradecer desde já a participação e as perguntas. Pedir para vocês deixarem os seus contatos aqui com a gente. Que se tiver mais alguma dúvida, a gente segue em contato com vocês. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Desculpe, mais alguma pergunta? Perdão, pode falar. Tenho CPA 20 há mais de 12 anos e trabalho dentro de consultoria de investimento para PJ. Conta com experiência? Entendi que seria experiência em PF. Sim, para tirar o CFP, é uma experiência em PF que você tem que comprovar. Então, não sei exatamente o seu caso, William. Precisaríamos analisar um pouco mais a fundo o que você fez. Se você teve algum tipo de interação com PJ, posso dizer que não vai contar. Mas, assim, fazer consultoria, talvez tenha algum tipo de enquadramento parcial. Talvez eles falem, ah, você fez isso 10 anos? Eu vou reconhecer 2 anos aqui. Enfim, pode haver algum tipo de enquadramento parcial. Então, teríamos que olhar caso a caso. Ok? Felipe, última pergunta. Claro. Sim, foi ótimo. As aulas em São Paulo são de sábado, correto? Então, existem várias turmas acontecendo na FK. Existe uma turma que tem aula de segunda e quarta e alguns sábados. Tem uma turma de terça e quinta e alguns sábados. E tem turmas que tem aula só de sábado, não tem durante a semana. Então, tem as três coisas. A turma só de sábado, geralmente é o pessoal de fora de São Paulo que faz. Pessoal de, sei lá, Sorocaba, Baixada Santista, ABC. Porque aí eles pegam com mais tranquilidade e vêm para cá, para a nossa escola. Essa turma já está lotada. As outras turmas, a turma de segunda e quarta e alguns sábados, e de terça e quinta e alguns sábados, essas eu acho que ainda tem poucas vagas, mas ainda tem. Então, não é todo sábado. São só alguns. E a gente vai te passar a agenda completa para você já ficar programado para esses sábados que tem. Geralmente, esses sábados são matérias muito cumpridas. Então, a gente não quebra ela numa segunda e numa quarta, porque quebra a tua linha de raciocínio. Então, a gente dá um sabadão inteiro de uma determinada matéria para fazer uma continuidade aí na tua cabeça e com isso você aprende melhor. Maravilha, gente? Super obrigado pelo tempo de vocês. Continuamos à disposição. Um abraço e boa noite.